Vamos começar pelas contas apresentadas aqui pelo IGAP e de 71 empresas públicas, apenas 46 apresentaram-se umas contas. Destas 46, 7 foram aprovadas sem reservas. Que leitura fazes deste dado? Bom, o meu primeiro comentário é, isto não constitui novidade absolutamente nenhuma, não é? Mas 7 são... Não, não, a apresentação a esta cerimónia que foi dito que é um histórico, isto não é verdade. As empresas públicas já apresentam contas. Eu lembro-me desde 2011, era Ministro da Economia, Abrão Gurgel, e fizeram uma cerimónia, e faziam todos os anos uma cerimónia com o resumo, com aquilo que foi apresentado hoje. A grande diferença que é de saudar é que estas contas passam a ser publicadas. Portanto, nós vamos ao site do IGAP, que é o instituto responsável pelas empresas públicas, e nós encontramos as contas das empresas, da Sonangol, da TAG, dos caminhos de ferro de Benguela, dos caminhos de ferro de Luanda, enfim, todas essas empresas. Mas isto não constitui novidade. Mas o IGAP está satisfeito pelas palavras que o senhor pensaria. Eu não estaria satisfeito. Quando no universo de 46 empresas, só 7 é que têm contas aprovadas, sem reservas, e repito, isto não é de agora, estas reservas já vêm do antigamente. Houve uma interrupção, acho que foi 2016, 2017, não sei se por causa das eleições, qualquer coisa do género, e que deixaram, e que 18 são as que estão a ser apresentadas agora. E, portanto, estes dois anos, porque entre 2011 e 2016, as contas eram apresentadas. Havia só uma diferença, como te disse, é que essas contas não eram publicadas. E, portanto, já havia essas empresas todas com reservas. O que eu pergunto é o que é que foi feito para eliminarem essas reservas. Eu dou um exemplo concreto. A Sonangol, que é a maior empresa nacional e que é a empresa que safa as empresas públicas de prejuízo. As empresas públicas apresentaram 10 mil milhões de quanzas de lucro este ano, não é? Mas só que, desse lucro, só a Sonangol teve quase 80 mil milhões de quanzas. Portanto, se não fosse a Sonangol, as empresas apresentavam prejuízo. Mas, portanto, estas reservas já vêm do passado. O que eu pergunto é o que é que foi feito para eliminar. No caso concreto da Sonangol, há uma reserva que tem uns 10 ou 15 anos e que tem a ver com o seguinte. Os auditores... Vamos lá ver primeiro. O que é que é o examar as contas? Há pessoas externas à empresa que analisam as contas da empresa e dão uma opinião sobre a empresa. Basicamente, o que os auditores fazem é dizer se as contas que nós estamos a ver refletem ou não a verdadeira situação económica e financeira da empresa. É isso que fazem os auditores. E quando essas contas não representam a situação económica e financeira da empresa, então os auditores aprovam as contas, mas dizem com reservas. Dizem, tipo, salvo isto, as contas refletem a verdadeira situação económica e financeira da empresa. E, portanto, a Sonangol tem uma reserva há 10 anos. Eu pergunto o que é que estes senhores fizeram para que a Sonangol deixasse de ter essa reserva. E vai ter, e provavelmente no próximo ano vai ter, e em 2021 também vai ter. E, portanto, nós estaremos cá nos próximos anos para saber o que é que foi feito para levantar essas reservas. E nesta condição, Carlos, estão 39 empresas as que aprovaram, as que viram as contas aprovadas, mas com reservas. Do teu ponto de vista, o que é que pode ter falhado para que estas empresas apresentassem as contas e estas fossem validadas, mas com reservas? Pois, é o caso, por exemplo, da Sonangol. A Sonangol tem relações com o Estado. E os auditores dizem o seguinte, não sabem se o valor que a Sonangol inscreve a título de relações com o Estado, por exemplo, pode dizer, olha, o Estado deve 40 mil milhões de quanzas. E os auditores não conseguem dizer se efetivamente o Estado deve 40 mil milhões de quanzas à empresa, ou não deve. E, portanto, uma das reservas que muitas vezes aparece tem a ver com os terrenos que as empresas públicas têm e que não estão devidamente registados. Isto é, isto impacta na situação económica e financeira da empresa, não é? Porque se uma empresa tem um terreno, diz que o terreno é dela, mas não tem o registro desse terreno, significa isso que no limite ela não pode registrar esse terreno dentro da empresa. E, portanto, é preciso que se trabalhe no sentido de levantar estas reservas. As reservas estão lá, não sei dizer em concreto, mas em todas as empresas. Isto é objeto de um relatório dos auditores. E os auditores explicam tudinho, tintim por tintim, porque é que apresentam estas reservas. E, portanto, no universo de 46 empresas, só 7 terem as contas aprovadas sem reservas é, efetivamente, muito pouco. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver também com a circunstância de os gestores das empresas não serem propriamente os melhores, porque eles são metidos nas empresas por quê? Pela sua fidelidade partidária, por todas essas coisas. Por exemplo, Moura Jorge, conheces algum presidente da empresa pública que não seja do MPLA? Eu não conheço nenhum. Mas será que só os gestores do MPLA é que sabem gerir empresas? E como é que sabe que eles são do MPLA os gestores? Como? Porque nós sabemos todos que eles são todos do... Não há na administração pública, não há nas empresas públicas, ninguém que não seja do MPLA. E, portanto, isto... O que é que eu quero dizer com isto? Não há nenhuma lei, não há nenhuma regra, nenhuma teoria económica, Moura Jorge, que diga que as empresas privadas são melhores do que as empresas públicas. O que acontece são as interferências que o governo faz e que os políticos fazem nas empresas públicas. É aí que está o problema, nomeadamente na nomeação. Patrícia Vila dizia, não, nós temos que transformar em sociedades comerciais. Ora, as empresas públicas já têm estatutos que permitem o seu controle, nomeadamente através de conselhos fiscais. O grande problema das empresas públicas até agora tem sido o facto de não terem contratos por grama. É preciso que nós saibamos o que é que as empresas públicas estão a fazer e quais são os seus deveres e quais são as obrigações das empresas públicas, mas também as obrigações e os deveres das empresas do Estado. Portanto, isso é muito importante, é preciso clarificar. Agora, a grande novidade e que é de saudar, sem dúvida absolutamente nenhuma, é a publicação dos relatórios e contas das empresas públicas. Nós já tínhamos os dados agregados, não tínhamos era conhecimento das contas em particular. E agora, se quiseres saber a conta da TAG, dos caminhos de ferro de Benguela, de Luanda, da Endiama, da Sonangol, do BCI, do BPC, tu vais ao site do IGAP e encontras as contas dessas empresas todas. Sim, senhor. A secretária de Estado, para o Plenamento, disse hoje que o cenário económico nacional obriga a que se tenha uma grande reflexão, e esta reflexão deve ser feita agora, sobre o atual momento que o país está a viver, porque isto implicaria que fosse necessário que houvessem subsídios diretos. O que é que ela quis dizer com isso? Os subsídios são, nomeadamente, por exemplo, aos combustíveis, Moura Jorge. O que é que acontece? Os combustíveis são vendidos, por exemplo, a gasolina a 160 quanzas por litro. E, efetivamente, deviam ser vendidos a 400 e tal ou quase 500 quanzas por litro. E, portanto, o que é que está a fazer? O Estado está a subsidiar diretamente o quê? Porque está a subsidiar o preço. O mesmo acontece, por exemplo, com os transportes públicos, em que o preço é 30 quanzas, quando devia de ser 150 ou 200 quanzas. E, portanto, estamos a falar de subsidiar. Agora, a mim, o que me espanta é que venham dizer isto. Parece que é uma grande novidade. Toda a gente já sabia isso. E, mais do que isto, o que está a ser feito agora já devia ter sido feito no tempo das vacas gordas, quando o petróleo estava a 100. Essa era a melhor ocasião para se fazerem essas coisas. Porque as pessoas já vêm dizendo isto há uma data de tempo. E, portanto, além disso, as empresas, também, como a Secretaria de Estado diz, também recebiam subsídios operacionais. E, portanto, o que é que eu estou aqui a dizer? Tudo isto já se sabia. Agora, feliz ou infelizmente, a crise, como se a necessidade aguça um engenho. E, portanto, é esta perta orçamental que nós estamos a viver, que está a obrigar o governo a fazer isto. Mas estas pessoas... Eu pergunto porquê que isto não foi feito antes? Não há razão nenhuma para que isto não esteja feito antes. Não há razão nenhuma para que nós não conhecêssemos as contas das empresas. Mudou alguma coisa na lei? Não mudou. E porquê que agora publicaram e antes não publicavam? Carlos, o PSA do IGAP defende a transformação das empresas do setor empresarial público em sociedades comerciais. Tem implicações? Vai melhorar alguma coisa? Moura Jorge, pode melhorar porque, enfim, uma sociedade anónima é diferente de uma empresa pública. Mas é como eu te dizia há pouco, o estatuto da empresa pública já permite gerir praticamente as empresas públicas como se de sociedades privadas se tratasse. Está lá tudo previsto. Portanto, não é com a simples alteração. Naturalmente que a alteração facilita. Aliás, eu defendo até que as empresas públicas, e o presidente do IGAP foi até da Baudiva, que é a empresa gestora da Bolsa, eu defendo que as empresas públicas deviam ter um regime semelhante deviam ter um regime semelhante às empresas portadas em Bolsa. Quando diz, bom, as empresas públicas só podem, só devem apresentar as contas em maio e não em março. Quer dizer, isto o Estado pode fazer diferente, as empresas são do Estado, o acionista é o Estado, e o acionista Estado pode impor às empresas uma coisa diferente que não necessariamente através da alteração da lei. O problema não é a lei, o problema é a aplicação da lei, que mesmo a lei antiga, o estatuto das empresas públicas, não está a ser aplicado. Este é que é o verdadeiro problema. Porque as empresas são obrigadas a prestar contas. Também dizia, bom, é em maio, quer dizer, enfim, uma empresa, isto é a formalização, a apresentação, é óbvio que as empresas, quando termina o ano, em princípio, não se espera pelo mês de março ou pelo mês de maio para que se conheça a atividade das empresas. Por exemplo, os bancos são obrigados a apresentar até relatórios trimestrais. E, portanto, é o nível de exigência. O Estado é o acionista dessas empresas. E, portanto, enquanto acionista dessas empresas, o Estado pode impor as condições que quiser aos seus gestores, que é importante que isso seja feito dessa forma. Agora, Carlos, Angola caiu quatro lugares no relatório do Banco Mundial que avalia o ambiente de negócios. Passamos do lugar 173 para o lugar 177. O que é que pode ter contribuído para esta descida? O que contribuiu para a descida foi o seguinte. Nós não estamos sozinhos no mundo. Aquilo é um ranking. Tem 192 ou 193 países. E isso cede até que Angola melhorou. Isto é, o Banco Mundial analisa as empresas, o ambiente de negócio em cada país e depois atribui pontos. E, por exemplo, nós de 2019 para 2020, porque esse doing business já é de 2020, nós subimos três pontos. Nós tínhamos que um índice era 40 pontos e nós passámos a parar a 43. O que é que aconteceu, Moura Jorge? É que nós não estamos sozinhos no mundo. Os nossos, os outros países fizeram melhor do que nós. É o tipo quando vais na estrada. Tu podes ir andar e até podes ir andar bem. Mas só que se houver outros carros que também vão andar e vão andar mais que tu, eles ultrapassam-te. É isso que aconteceu com Angola. Eu não conheço, em particular, este critério que o secretário de Estado Santos dizia, que é a questão da Bolsa, não é? Que os países tiram o número mínimo de empresas em Bolsa. Pois. Mas, Moura Jorge, mas mesmo que a gente não perdesse 30 lugares, se permanecêssemos no mesmo lugar, nós estamos nos 20 piores ambientes de negócios do mundo. Eu espanto-me, não é? Que o senhor secretário de Estado, quer dizer, vem a dizer, bom, nós perdemos 3 lugares por causa da Bolsa. Quer dizer, nós estamos, mesmo que nós não perdêssemos os 3 lugares, nós estamos numa situação caótica. Diz isso, Carlos, este relatório agora lá fora tem reflexos, claro está, não é? Para o investimento aqui para dentro. Moura Jorge, não tem agora, sempre teve. Porque ninguém vem para Angola sem ler estes relatórios. Nós, às vezes, achamos que estamos isolados do mundo, que ninguém vê o que é que se passa aqui. Mas os investidores estão informados, leem todos os relatórios e leem também este. E, portanto, o problema, independentemente de ter havido esta e de nós não termos 10 empresas cotadas em Bolsa, quando devíamos ter, etc., mesmo que isso acontecesse, nós não nos podemos dar satisfeitos com o lugar que nós ocupamos e que é muito mal. Nós estamos nos 20 piores ambientes de negócios do mundo. E, portanto, se não há ambiente de negócios, não há investimento. Se não há investimento, não há emprego, que é aquilo que nós precisamos. E não há dinheiro também, Carlos Rosado do Carvalho. Muito boa noite.